E fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez trazendo aí a notícia do mercado da bola europeu. Então antes de começarmos o vídeo, já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda muito o canal, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola, beleza? Então vamos deixar de papo e bora para o vídeo. Galera, na manhã desta sexta-feira, dia 8 de junho, surgiu a notícia do site Mercado da Bola.net, que diz o seguinte. Barcelona inicia negociações pelo atacante Mohamed Salah. Isso mesmo galera, especulado como possível reforço do Real Madrid, o destino de Mohamed Salah pode ser o Barcelona, que já teria iniciado as negociações pelo atacante. De acordo com informações do jornal espanhol AS, o egípcio foi oferecido pelos seus representantes ao Barcelona, que de cara demonstrou que tem interesse. O Liverpool estaria disposto a negociar o jogador. Ainda segundo a publicação, as negociações foram abertas com o atacante, que seria, para o clube catalão, uma melhor alternativa que Anthony Griezmann. Já dado como reforço certo no Barcelona, o francês ficou mais distante e pode renovar com o Atlético de Madrid. Caso não dê certo realmente, o Barça terá que buscar outra opção, e Salah é visto como o nome ideal. O Liverpool não vai dificultar as negociações, e aliás estaria totalmente disposto a negociar Mohamed Salah com o Barcelona. O clube inglês topa conversar por uma proposta que se aproxime dos 100 milhões de euros pretendidos, algo em torno de 440 milhões de reais. Esse valor não seria um problema para os catalões, que estão dispostos a pagar alto pela contratação. O Barcelona tem uma boa relação com o Liverpool há um bom tempo, e tem sido o destino para algumas das estrelas do clube inglês, como foi no caso de Luiz Soares, Masquerano e Felipe Coutinho. Ainda segundo a imprensa espanhola, a possível contratação do francês Nabil Fekir do Lyon pelos Reds poderiam subir a saída de Mohamed Salah da equipe, que é comandada pelo técnico alemão Klopp. Então galera, está aí a notícia do dia. O Barcelona iniciou as negociações para contar com o atacante Salah na próxima temporada. Exatamente, então comenta aqui embaixo o que vocês achariam aí do Salah jogando no Barcelona, beleza? Então galera, a notícia foi essa. Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola, beleza? Então, até a próxima. Valeu, falou e... Eu vou falar... Eu vou falar... Eu vou falar... Eu vou falar...